Neste momento, a nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá, Programa Comunidade, recebe a seguinte informação. Troca de tiros aqui na região do 24 de dezembro. Acompanhe com a gente! Bairro Agualimpe, em Varza Grande, o homem chegava em sua residência após o dia todo de pescaria. Quando, na porta da sua casa, bandidos abordaram dois homens, dando apoio a um veículo étnico com um terceiro suspeito. Toda ação criminosa deste assalto, com violência e agressão e ameaça à vítima, foram registrados pela câmera de segurança da sua residência. Preste bem atenção nas imagens. Os bandidos abordam este homem, tomam a chave do seu veículo e saem fugindo. A vítima imediatamente ligou para o 190. A polícia, então, em posse das informações, fez o cerco ali, no trevo da rodovia dos imigrantes. Os bandidos ainda tentaram fugir, correndo para o bairro 24 de dezembro. Este é o veículo roubado. Olha só aqui, marcas de perfuração de tiro aqui na porta também, o pneu aqui estourado. Aqui nesta região, aqui do bairro 24 de dezembro, um deles também está baleado e fugiu do local. Outro está morto ali, porque eles reagiram à ação da polícia. Ao invés de parar, então, e se entregar, e não. Olha, estavam preparados. Olha aqui o famoso jammer, o chubacaba, que é um bloqueador de sinal para rastreamento. Teve um roubo, né? Um roubo de um veículo Nivus, ali no bairro Água Limpa, né? Segundo o proprietário do Nivus, dois infratores da lei, com violência e grave ameaça, apontaram uma arma de fogo, tipo revólver, né? E levaram esse veículo Nivus, né? As guarnições do 4º Batalhão, em posse dessas informações, conseguiram localizar esse veículo Nivus próximo do trevo das imigrantes, né? E esses infratores atentaram contra a vida da guarnição, efetuaram alguns disparos contra a guarnição policial do 4º Batalhão e evadiram do local. As guarnições do 4º Batalhão, para cessar a injusta agressão desses infratores da lei, foi necessário efetuar disparos de arma de fogo. Então, possivelmente, um dos infratores esteja alvejado, né? Ele abandonou o veículo Nivus, na qual vocês podem acompanhar na filmagem, duas quadras daqui, o veículo Nivus aí está com o pneu furado, né? E ele abandonou o veículo e está com o braço, né? Possivelmente levou um disparo no confronto e evadiu do local. Recebemos informações que outro infrator da lei estava aqui no bairro 24 de dezembro. Foi feito cerco policial, né? O cerco policial para tentar recuperar, prender esse segundo infrator da lei. E, através da equipe do 4º Batalhão, o GAP do 4º Batalhão, a Rotam e também a Força Tática, foi localizado esse infrator da lei em cima do telhado aí. Ele atentou contra a vida dos policiais da Força Tática e também da Rotam e ele foi alvejado. Agora, as outras instituições estão fazendo as perícias, né? O local do crime, né? O SAMU já confirmou o óbito desse infrator. O senhor já conseguiu fazer a identificação dele? Até agora, não, né? Não conseguimos fazer a identificação, tendo em vista que está no início ainda, né? Aguardando as instituições deslocarem o local.